EXPGAMES DERROTAR ESSES CARINHA DERROTAR ESSES CARINHA Cê tem que ter um arco Não uma besta, tem que ser um arco E mais ou menos umas 45 flechas Lembrando que você tem que Poder usar o arco Tem que ter um certo Nível de status para poder usar Daí começa Acertou um Tentem ficar nesse Acertar quando ele aparecer aqui Nessa parte Daí fica mais rápido Para adquirir a espada Tô usando o mod Pra Aumentar a resolução interna Do jogo Tá rodando 30 FPS normais Sem problema nenhum Minha configuração vocês podem encontrar no canal Tipo EUROP Eu tenho muito um Tentem sempre acertar desse jeito. Os botões de Xbox estão aparecendo só porque eu estou usando controle para esse jogo no teclado e mouse e não é uma boa ideia. Não é muito aconselhável, é chato e mal programado. Quase lá. A espada vai ajudar vocês até o quarto ou quinto boss do jogo. Ela te dá 200 de ataque. E sem contar que ela é mó bonitona. Quase lá. Vamos lá. O jogo não vai ficar mais fácil, mas vai ficar menos estressante. Que, como todos conhecem, Dark Souls é um jogo bem, bem difícil. Não é qualquer um que joga. Tem que ter muita paciência. Quase lá. Pronto. Agora só é equipar. Então é isso galera. Se curtirem o vídeo, dê um like aí. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. Comentem se tiverem dúvidas. É isso aí ó. Tchau. 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 Tchau.